Esse é o nosso penúltimo som E eu queria chamar pra cá Moá, brother que me ensinou que é importante Passar a mensagem no som É importante aproveitar a atenção da galera Pra tentar passar algum tipo de conteúdo E essa aqui tem um nome meio esquisito, hein Ela se chama White Boy Swag Bess Vou te dizer que é normal Nascer pra querer ser apenas um Lutar, comprar, ganhar, perder, vencer, chorar Lugar, sofrer e no final apenas querer esquecer Se crescer por matar problemas onde temos que não fazem parte de nós Não vou deixar morrer as boas que existem Tentar, se descer a muito mais assim viver Tentar muito mais assim viver Tentar muito mais assim viver Quantos vazios cabei neste mesmo olhar Tão cansado de enfrentar Um destino incerto com medo de Arriscar Quais são os medos que Não se pedem de pensar Se crescer por marcar problemas Onde menos que não fazem parte de nós Não vou deixar morrer a voz Que insistem em querer dizer Não foi tudo mais a viver Vem Onde menos que não fazem parte de nós Não vou deixar morrer a voz Onde menos que não fazem parte de nós 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 Eu te encontrei bem quando precisava buscar Onde menos que não fazem parte de nós